Maria tá peneirando, comer massa de mandioca, quem se casa com Maria Bom dia, bom dia, bom dia! Beleza, clã? É o seguinte, dormimos aqui até do lado do cemitério Do lado do cemitério e eu só deixei pra contar pra Bruna de manhã, saber se ela ia tá com medo Mas tem uma coisa eu sei, essa menina me pirraçou, me pirraçou, me pirraçou Você começa a me pirraçar, aí você não aguenta, então aguenta a pressão Você é igualzinho a sua mãe, você é uma pessoa ótima, excelente, mas quando você pirraça, pirraça um, pirraça com vontade Bom galera, os planos hoje é o seguinte, precisamos comprar comida dos cachorros, prioridade E encontrar uma casa, um apartamento, uma kitnet, alguma coisa que a gente possa alugar Porque nós vamos fazer um passeio de algumas horas e os cachorros não podem ir Então ao invés de deixar eles num hotel, num hotelzinho, ou num pet shop, alguma coisa assim Como eles já são acostumados, a gente prefere dar uma corrida com eles, dar uma cansada neles, deixar comida E deixar eles quietinhos, eles ficam dormindo esperando a gente, do que deixar num local específico pra isso, né? A gente conhece como é nossos cachorros, como eles... Porque com outras pessoas, eles são bagunceiros, eles são terríveis, eles são curiosos, eles pulam, eles querem saber o que está rolando E sozinho, eles ficam de boa, eles deitam, dormem de boa, eles não bagunçam Nós já filmamos uma vez, umas vezes, e eles ficam dormindo, levantam, comem ele rapidinho um pouco, deitam, dormem, eles esperam Eles nem brincam, eles brincam Então, vamos atrás da comida e depois do lugar pra ficar Pãozinho Gêmeos fazendo leite Gêmeos, esse café é bom, né? Deixa eu falar pra vocês, esse café aqui é o pior café que você pode comprar na Argentina La Planta Café solúvel Mano, é muito ruim, velho Já usei metade dele aqui e o café não fica com gosto de café Pra você ter ideia Mas vai ter que tomar, porque comprou, né, velho? Comprou, tomou, essa é a lei Mas eu vou comprar outro pra misturar com ele, pra ficar mais forte, porque ele é muito ruim Assim como o cappuccino também, que você comprou Uhum, é ruim demais Estamos aqui no Carrefour, fizemos uma comprinha básica Agora o James quer ir... Ah, ele tá aqui falando, tá lá por quê? Ah, agora o James quer ir ali na churrascaria A família entre amigos, para ver essa... Parabéns pra tu tá aqui, essa família entre amigos Então vai levar também Hummm, uma saladinha dessa é boa Quanto será uma saladinha desse? Acostamos aqui em uma outra rotisserie do lado É, eles tem frango, tem chouriço e tem pizza de matando Matando é uma carne E o James quer comprar papas fritas Mas a gente achou meio caro e vamos comprar só uma batata mesmo A gente não vai comprar aqui o churrasco deles, porque eu prefiro churrasco brasileiro Os cortes deles é diferente, o tempero é um pouco diferente E aí, não me gusta Então, vamos ficar só na papacita, os gringos Não tem muito tempero, né? Eles colocam pouco sal, pelo menos os que a gente comeu até agora é pouco sal Mas tem que comprar um sal também na sua, né? Mas o corte também... Eles também dão mais valor para a carne mais boa Eles queriam de porcela, esse matambre Então, não sei como é que é isso que eu explico pra vocês como é que é matambre Mas eles gostam muito de chouriço também E o chouriço não é uma linguiça comum, é uma linguiça bem temperada Com churroso, com gosto forte Mas não tão forte quanto a morcija A morcija era muito ruim A morcija não dá Peraí, doidinha Sete reais, mano, vem batata pra caralho Muito bom, muito bom Quero pegar a maionese Vou comer as minhas papinhas Ai, que delícia, papas, papas É, mano, a batata frita aqui é barata, viu? A poçãozona é servida Servida por sete e cinquenta Vou mostrar aqui, ó Deixa eu abrir lá pra não pegar vento Ele acabou de fritar Saiu do fogo E aí caía e ele botava Caía e ele botava Caía e ele botava Isso, isso, isso Mano, aqui na Argentina também os caras, assim, ó Ou cuidam do carro excessivamente, assim, tipo Deu uma poeirinha, passa um pano Entendeu? Ou os caras taca, lepau E é quebrado mesmo E não arruma e vira o bicho Mas direto a gente vê o cara passando um paninho no carro dele Ele tá lavando o carro onde não deve Ai, me ajuda aqui Ai Isso Isso Agora comendo essa papinha O tanto de papas por sete reais E não é da fininha não, menina É papas Ó Aô, menina A hora do rango dos brothers E Chegamos na ola Aquele típico mar Rasteiro Zero onda Promete Promete vir um vendaval Hoje Mas Isso não vai nos impedir de Eita Vai pra frente, louco Que maluco Não vai nos impedir de pesquisar aqui, né Então vamos rodar um pouco Deixar a conta aqui mesmo Dar um rolê Vamos um pouco pra lá Entrar ali dentro daquelas quadras Mais ou menos Depois vamos pra lá Vamos ver o que é que vai dar Bicicletão Isso faz a gente pensar Nossa, nossa viagem é tranquila Mano De bike Tem coisa naquela bicicleta, viu Isso é louco, cachoeira Andando aqui um pouco Mas parece que esse é um bairro mais Chiquezinho E tanto não estamos vendo Placa de Aluga-se E também Eu acho que aqui vai ser caro Se a gente achar Eu acho que é melhor a gente pegar o carro E ir mais lá pra baixo Perguntar pra alguém Esquerda, direito Perguntar pra alguém Se a gente viu alguém Perguntar A baleia Claro A doida correndo Não vai conseguir ver não A doida Ixi, é duas Pra esse filhote eu acho Lá vem a doidinha da baleia Mano, muito legal Eu achava que seria uma coisa assim Mais Mais exclusiva, sabe Tipo Tem que caçar as baleias e tal Não caçar as baleias No maior sentido Procurá-las Rapaz, nosso primeiro Segundo dia De Porto Madre Duas baleias gigantes Ali Mais ou menos uns 150 metros da praia Que legal Eu tô olhando elas daqui Não vai dar pra vocês verem Tô dando reflexo ali Mas Bem legal Tá chovendo A Bruna correu lá Igual a louca E eu voltei pra cá Por causa que os meninos Tinha deixado a coisa aberta A conta Vamos ver o que ela tem pra dizer Filho Sua comida É rastrão Não é bolacha Você quer bolacha? Ô moleque Ô pai Sua mãe tá na chuva ali Vendo baleia Não, acabou E aí E aí Tá bom, muito frio Mas olha Dá pra escutar o barulho delas É Você viu que tem uma bem gigante Lá pra trás Tem duas Tem uma bem ali E uma menor A de trás é maior É Nossa Daqui dá pra ver ela Quando tá lá perto Você consegue escutar Até o barulho Como que ela faz? É legal Moça Olha o tamanho Viu? Você não tinha visto aquela? Já Aquela é enorme Vê Se não tivesse metendo Tava pra você levantar o drone Você acha que eu não pensei? Pensei na hora Não vi Mas hoje Por isso que os caras Saíram correndo da praia Aquela hora que você falou assim O que é esses caras Saíram todos correndo da praia? Era baleia Aí eu falei Ah, é porque O cara tá treinando Mas acho que é porque Tava vindo as baleias Da hora, né? Amanhã nós vamos ver mais Tomara que faça sol amanhã Que tipo E tá muito perto Tipo Podia estar um pessoal nadando ali 100 metros, né? 150 metros Tá muito perto Moça, quer ir lá Pra você escutar o barulho? Dá pra escutar Pode ser que eu só vim longe Um pedacinho Mas eu já vi as baleias Vim aqui olhar mais de perto Parou, deixa eu ver um pouco Fechei a Kombi Olha lá, mano Ela levanta muito Ah, velho Será que vai dar pra você dar zoom? Não Olha lá A cabecinha dela lá Muito legal Ela fica com a barra pra... Pode subir naquele pico Se ela se passar a pula Ela vai ver de cima Fica com a nadadeirinha Pra cima Muito bonitinha Muito bonitinha Aham Bonitona, né? É engraçado que todo mundo tem a mesma expressão Não, na hora que sobe aí, todo mundo Uou Olha, ela tá virando de barriga pra cima Olha, tá rodando, não é? Olha, agora pegou uma grandão, Bê E anoiteceu Demorou, mas anoiteceu Nós fomos lá no centro Acabei esquecendo a GoPro E no centro não No final da orla E quando a gente menos esperou Olha onde é como ela já tá Mano, muito pertinho Ele tava, tipo, aqui assim Mais ou menos, ó Agora, ó Bem perto É... Estamos pensando em ir Com a praia Entre aspas Deserta que tem Pra lá Mas Tô com um pouco de receio Porque Não sei se Tá de noite, né? Não sei se vai ter algum lugar Que eu não posso estacionar Por segurança e tal Só sei que aqui Na orla Eu não posso Eu posso ficar aqui até A hora que eu quiser Mas dormir Não Então Vou tirar o freio de mão aqui Como a internet lá do posto Não tá nessas coisas Nós vamos arriscar E vamos lá no... Nessa praia Vamos dar uma olhadinha lá Se eu ver que o acesso É muito difícil Eu volto e A gente dorme do lado Do cemitério de novo O James resolveu entrar aqui no Beco No meio da praia Pra ver se a gente acha Um lugar pra dormir O GPS tá todo louco O GPS deu aqui, ó No meio do mato Pra gente entrar Lá pra dentro Bora ver Enquanto se tiver Com essa pissarrinha aqui Tá bom Tá dando pra entrar No meio do mato É de areia Pode ser areia E aí o carro ator lá Tá um fudido Não, mas aqui tem um carro Caralho É um precipício aqui, mano Vamos olhar andando Não, cuidado Caralho, mano É um precipício aqui Mano, aquele carro tá na beiradinha Em Brisoninha É tipo um trailer Tá na beiradinha Olha lá Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Vamos olhar Vamos olhar Vai pra baixo Mata aí Aqui é o precipício, amor Que não tava vendo nada Olha os carros Mata aqui, ó Tem um carro aqui Ai, amor Cuidado Que eu tenho medo Dessas pedras aqui Sei lá Desabarra Amor Não vai muito aí, não Mas eu tenho medo De desabar isso aqui Ah, não Olha lá O mar é longe Então, mas não tá muito longe Não, olha lá Tá lá atrásão Olha ali, ó A linha dele lá Vai dormir aqui E tem aquele carro ali Muito escuro, né Mas amanhã a gente pode vir aqui pra ver É verdade, né? Não, vamos embora Porque eu tenho medo Eu tenho medo É muito escuro Um breu Não dá pra ver nada Olha como aqui E aí, sei lá Tenho medo Não sei Acho melhor não Sabe o que eu fiz com medo Não Não é medo Eu tenho medo, sim Sei lá Um maníaco Um, sei lá Um doido Bater no carro Na cair lá no precipício Não, meu negócio é justamente esse É tipo assim É... Vem a galera fazer festinha Eu não sei se o vento vai ser de lá pra cá Ou daqui pra lá Eu acho que é daqui pra lá Olha lá como que é Vendo ali Aqui é o celular, ó Liga a luz forte aí Já tá ligada? A grandona? Olha lá Um precipíciozão ali Já cai Olha o vento Olha o vento Tá balançando a Kombi já Não, não sei pra nada, mano Aí eu penso o seguinte O vento já tá balançando a Kombi Aí eu penso o seguinte Não, bora embora Não, não, vamos embora Aí eu penso assim, ó O vento A gente olhou no aplicativo Ele tá nessa direção E amanhã ele vai dar uns 50 km por hora Eu penso que o vento vai me empurrar pra lá, entendeu? Tô fora, bora Nossa Não, chega O lugar vai bonito Amanhã a Coca a gente vem ver Mas vamos dormir em outro lugar que é mais seguro Bora Porque aqui, teoricamente, não pode dormir lá na avenida, né? Nós não vamos arriscar hoje É, bora Eu fiquei com medo de dormir aqui Muito estranho Tá bom amanhã Tô cego já Tchau 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 Tchau